Olá amigos, hoje estudaremos alguns significados do Gayatri Mantra e ao fundo a voz de Satya Sai Baba. Um significado mais resumido e um significado mais profundo. Como podemos ver, o Gayatri Mantra, usando as mesmas palavras, denotam vários planos da existência do cosmos e também a sutileza desses vários níveis dentro do nosso corpo humano. As palavras no Gayatri Mantra mencionam o brilho do Deus Sol, Savitur ou Surya, que é o princípio masculino. E a fonte da vida, conforme conhecemos como Deva Gayatri, a deusa mãe, que é o princípio feminino, dando nascimento assim ao fósforo. E também tem o Yantra, anexo ao Mantra Gayatri, que envolve todos os três sonhos, correspondente às três deles, Kali, Lakshmi e Sarasvati. O Gayatri Mantra começa com o som primordial, Om, que é uma combinação de sons correspondente à criação, manutenção e destruição do universo. A palavra burro representa a burro louca, o mundo material em que vivemos. Buahá representa Antarixia louca, que é o espaço onde existe o mundo material. Suahá representa Suahra louca, o plano mais superior de existência. Além de significar a representação de três mundos diferentes, mais similares à Terra. Também tem um significado fisiológico. Representa do mais denso de vida possível ao mais sutil dentro do nosso próprio corpo. Nesta versão do Mantra, três delas são mencionadas com destaque. São mencionadas na ordem crescente de sutileza. A razão por trás dessa versão especial é estabelecer a direção das energias densas para a mais sutil. A palavra seguinte é Dimahri, e Dimahri significa meditar-nos sobre. Em que meditamos? Tati Bargaha, que significa brilhante. Meditamos neste brilhante. Que tipo de brilho? Varenyan Bargaha. O mais alto tipo de brilho. Quem é o brilhante? Devássia. A divina entidade. Qual é essa entidade divina? Savitu Varenya Bargaha. A entidade divina que deu nascimento à luz e à vida como a conhecemos. Por que meditamos nisso? Prachodayate. Que pode conduzir, propulsar como um foguete. Conduzir, propulsar o quê? Nahadhyaha. Significa propulsar nossas mentes. Em que direção propulsa? Bu, 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 Va, Su, Ha. Da direção mais densa para mais sutile. Agora vamos estudar um aspecto mais profundo do Gaya Trimantra. Esse dado por um mestre espiritual carinhosamente chamado de Sirira Guru Maharaj. Vamos lá. Assim, segundo o Sirira Maharaj, o significado do Brahma Gaya Trimantra deve levar-nos à conclusão do Sirima de Bhagavatam. O mantra Gaya Trimantra e o Sirima de Bhagavatam são únicos e idênticos. Isso é a própria essência do Vedanta Sutra. O Sirima de Bhagavatam é o comentário elaborado do Gaya Trimantra. A palavra Gaya Trimantra é uma combinação de duas palavras sânscritas. Ganat, o que é cantado. Traet, o que liberta. Um tipo de canção pela qual podemos conseguir nossa salvação, alívio e emancipação. O Gaya Trimantra é conhecido como Vedamata, a mãe dos Vedas. E o Gaya Trimantra produziu todos os Vedas. Começa com Onkara, a sílaba Vedika On. O Gaya Trimantra tem que conter em si o significado do Sirima de Bhagavatam. Isto é, que Krishna é o conceito mais elevado do Supremo. Segundo Sirira Guru Maharaj. Então, o Mantra Gaya Trimantra começa com o On. O Onkara, a sílaba Vedika On, o mantra semente que contém tudo dentro de si. Segundo os Vedas, o verbo, o som primordial, de onde advém toda a criação, foi o som On. A segunda palavra Bu, é onde nos encontramos. Bu Lupa, o mundo de nossa experiência. A palavra Buva Louca é o mundo da aquisição mental. É o plano de fundo de nossa experiência e não estamos aqui por acidente. Adquirimos esta posição devido ao nosso karma anterior. A esfera física é o resultado de nossos prévios impulsos mentais. E o mundo sutil do karma anterior, a esfera mental, é conhecida como Buva Louca. Suarra, o que significa a dualidade, aceitação e rejeição, o que deve fazer, o que não fazer, gosto disso, não gosto daquilo. Suarra, acima de Buva Louca está Suarra Louca, que é o plano de decisão, da razão, o mundo da inteligência. Buva Louca, nossa inteligência nos diz, você pode gostar disso, mas não o faça, pois desta maneira sairá perdendo. Portanto, o mundo material compõe-se de três camadas gerais. Bu, mundo físico, Buva, o mundo mental e Suarra, o mundo intelectual. Próxima palavra, Tati. O plano da existência tem sete camadas, Bu, Buva, Suarra, Marra, Jana, Tapa e Satyaluka. Agora, estes sete extratos foram resumidos em três planos de existência, física, mental e intelectual. E estes três planos de experiências foram resumidos em uma só palavra, Tati. Savitu quer dizer Surya, Sol, o Deus Sol. E o Sol significa aquilo que revela ou ilumina, aquilo por meio do qual podemos ver. Os três extratos grosseiros e sutis dentro deste mundo nos são mostrados por Savitu. Isso é dito na Bhagavad Gita. A alma revela este mundo da mesma forma que o Sol, pois este pode mostrar a cor a nossos olhos. O ouvido pode revelar o mundo som e a mão pode revelar o mundo tato. Mas a alma encontra-se no centro. É a alma quem dá a luz a este mundo e quem nos concede uma compreensão do meio ambiente ou mundo da percepção. Toda percepção é possível somente devido à alma. Aqui a palavra Savitu, que geralmente significa Sol, pode apenas significa alma, pois é a alma, tal como o Sol, quem nos mostra tudo. Assim, todos os sete extratos de nossa existência, representados por Bu, o plano físico, Bu, Vá, o plano mental e Suá, o plano intelectual, foram aqui reduzidos a uma entidade, Tati, Aquilo. Aquilo é mostrado pelo Sol, que neste contexto indica a alma. Aqui, alma significa alma individual. A alma individual é a causa de seu próprio mundo. Não é a mente que está no mundo, mas é o mundo que está na mente. E aqui está sendo dito que tudo é visto com o auxílio do Sol. Se não houver Sol, tudo ficará escuro, nada poderá ser visto. E no sentido elevado, luz quer dizer alma. A alma é o sujeito e os sete planos de experiência dentro deste mundo são seus objetos. Varenha significa Puja. Adorável, venerável, venerável, isto indica o fato de que, mesmo estando dentro deste plano do mundo objetivo, a alma é o sujeito e existe outra dimensão a ser venerada e adorada pela alma. Essa é a região da super-alma. Bargô, esse plano adorável de existência transcendental é conhecido como o Bargô, que significa a região da super-alma. Menciona-se isso no primeiro verso do Sirimadhi Bhagavatam. Siriravya Sadeva diz que agora ele vai lidar com outro mundo, cuja glória original é de tal magnitude que, por um seu raio, desfazem-se todos os equívocos. A palavra Bargô, assim, significa mais sutil que a alma e possuindo uma posição de maior importância que a da alma, de modo que isso significa a super-alma, Paramatma. Geralmente, é claro, a palavra Bargô comumente quer dizer luz. Bargô é Svarupasakti, uma luz mais alta e poderosa que pode revelar a alma. Essa energia, Bargô, pertence a Deva. Deva é Sri Krishna, a realidade, o belo. Ele não é uma substância indiferenciada, mas é pleno de lila e passatempos. Deva significa passatempos e beleza combinados, o que significa Krishna. No Gayatri Mantra nos é pedido, Bargô Devássia de Marie, vem meditar. O tipo de meditação que é possível naquele plano de dedicação, não é uma meditação abstrata, mas o cultivo do serviço. De Marie significa participar do fluxo espontâneo, da corrente de devoção em Vrindavana. E o resultado? De Yoyonam Prachodayat. Incrementar a capacidade de nosso cultivo. A medida que servimos em troca, obteremos capacidade e predisposição para serviços maiores. Desta forma, o princípio de dedicação incrementará mais e mais em nós. De Marie significa Aradhana, adoração. É explicado em termos de Aradhana, Puja, Seva, adoração, veneração e serviço amoroso. A palavra Di deriva-se da palavra Budi, que geralmente significa aquilo que cultivamos, auxiliados pela inteligência. Mas aqui, de Marie, refere-se àquela inteligência venerável que descende até esta dimensão, para ajudar-nos a cultivar o serviço. Assim, de Marie não significa meditação abstrata, mas sim serviço devocional. Este é o significado recânguido do Gaia Trimanta. Afirma Sirila Guru Maharaj. Mas, em última análise, em Radharani está incluído todo o sistema, em apenas uma concepção. O significado final a ser extraído do Gaia Trimantra é Radhadasen, o serviço a Sirimadhi Radharani. Essa é a finalidade suprema de nossa vida. O Sirimadhi Bhagavatam é o teísmo máximo ou desenvolvido, que pode ser extraído dos Vedas, Upanishads e outras escrituras. E o Sirimadhi Bhagavatam nos ensina que a realização maior, a autodeterminação, encontra-se no serviço a Sirimadhi Radharani. Pois, sob sua orientação, poderemos servir a Sirimadhi Krishna. Da mesma forma que os raios de luz expandem-se do Sol, a potência interna é toda uma expansão de Mahabhava Siri Radhika. Ela se desenvolveu até uma região tão bela de esplendor, de energia interna, e dali ela serve ao Senhor. Todas essas necessidades brotaram dela para auxiliá-la a servir a Sirimadhi Krishna. Quando a energia interna total é condensada numa forma concisa, esta é Mahabhava Radharani. E quando ela quer servir, se expande em diferentes formas ilimitadas. E com alguma ajuda de Baladeva e Yoga Maya, o mundo espiritual todo, incluindo Vrindavana, Matura e Vaikuntha, origina-se para dar assistência a Sirimadhi Radharani em seu serviço a Sirik Krishna. Essas palavras são as explicações de Sirira Guru Maharaj. Aqui, ele coloca Sirik Krishna como o próprio Deus. Segundo Sirira Maharaj, Deus tem uma personalidade chamada Sirik Krishna. Ele não é uma energia que a gente não possa nominar. Assim, sendo Krishna o próprio Deus, Radharani e Baladeva são suas expansões. Então, ele coloca aqui como Radharani como o aspecto de serviço máximo a esse Deus. O significado final a ser extraído do Gaya Trimantra é Radhadassian, o serviço a Sirimadhi Radharani. Essa é a finalidade suprema de nossa vida. Esse é, segundo Sirira Guru Maharaj, o significado recôndido do Gaya Trimantra. O Gaya Trimantra não é uma meditação abstrata, mas serviço devocional. Se inscreva no canal se gostou do vídeo, ative as notificações, deixe o seu like.